Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e, nesse programa de hoje, converso com o Marcelo Raposo. Ele é diretor de Habitação Social da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário aqui de Alagoas. Como será que anda o setor? Como será que esse setor foi afetado pela pandemia do coronavírus? É o que nós queremos saber. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite. Eu quero agradecer a todos aqui esse bate-papo que a gente vai ter sobre o mercado imobiliário daqui de Maceió e falar um pouco também sobre alguns movimentos que a ADEME está fazendo. Você fala em movimento e um, muito recente, lançado no início ali do mês de junho, foi o movimento intitulado O Imóvel é Mais Negócio. Por que o imóvel, e principalmente nesse instante, é mais negócio? Hoje são diversos motivos que a gente tem para mostrar que o imóvel é mais negócio. Então, a gente sente de ver aí que, apesar dos problemas que a gente está vendo com a pandemia, as condições são muito melhores para a aquisição de um imóvel que eram há algum tempo. Você tem uma baixa da taxa de juros muito alta. Hoje a gente está com uma Selic, que é 2,25%. Como a Selic baixou muito, ela baixou também o financiamento bancário. Então, o juros do financiamento bancário está muito baixo. Então, a prestação de quem vai comprar o imóvel também baixou. E aí, com essa prestação menor, a gente conseguiu trazer mais gente para o mercado imobiliário. Então, a gente está com essa condição de juros, ela atrai muita gente para a compra do imóvel. Outra coisa também é o seguinte, que muita gente que tem um recurso aplicado, em aplicação financeira, vê que praticamente não tem mais o rendimento. Então, também o mercado imobiliário atrai essas pessoas que têm valores investidos que atualmente estão parados. Além disso aí, o governo, por conta da pandemia, ele fez alguns incentivos. Então, além dos juros baixos de financiamento, o que é que acontece? Você que está comprando o imóvel hoje, você pode começar a pagar o seu imóvel só em daqui a seis meses, que tem esse período de carência de seis meses que o governo permitiu para não atrapalhar as vendas dos imóveis. Então, além de ter lançado esse incentivo, o ITBI e as custas cartorais também passaram a ser financiadas pela Caixa Econômica. Então, você tem uma série de incentivos que foi dado pela Caixa para que as pessoas fizessem a negociação desses imóveis. Então, quando você junta juros baixos e junta todos esses incentivos, quer dizer, aí você facilita muito que a pessoa venha e adquira seu imóvel. Se faz realmente um bom negócio. Marcelo, inclusive no lançamento desse programa, desse movimento, foi dito que Maceió, num período pós-pandemia, poderá se tornar a menina dos olhos do Brasil inteiro, no que diz respeito ao mercado imobiliário. É certo mesmo isso? Nós podemos já esperar esse movimento aí? É correto. É correto porque você imagina o seguinte, com a pandemia, o que aconteceu? Muita gente passou a trabalhar com home office. Então, as grandes empresas, você pega as grandes empresas lá em São Paulo, que tem uma pessoa que trabalha, que não precisa do trabalho que seja presencial e que a pessoa viu agora que pode trabalhar em casa. Você vê que você consegue ter a mesma qualidade de trabalho trabalhando em casa. Então, essa pessoa não precisa morar em São Paulo, se deslocar, passar duas horas no trânsito, se deslocando, ter uma qualidade de vida menor. Ele pode pegar, por exemplo, o imóvel em Maceió, vir aqui, comprar um imóvel e fazer o mesmo serviço que fazia para a empresa de São Paulo, através de home office. Aqui ele tem um custo de vida mais baixo, uma qualidade de vida melhor, mais tempo, que é um fator essencial, que é tempo. Então, isso aí pode trazer para o mercado imobiliário das cidades que têm atrativos, como Maceió tem muito atrativo, de praia, restaurantes bons, é uma cidade gostosa de viver. Então, a gente pode trazer muita gente dessas grandes cidades para aqui, para passar a morar aqui e trabalhar via remoto. Sem precisar sair da empresa. A pergunta é, o mercado local já está preparado para isso? Eu acho que ele está se preparando para isso. Esse movimento está começando a acontecer, então, muitas coisas estão sendo trabalhadas, porque o nosso trabalho é de longo prazo. Então, muitas coisas vão ser modificadas, estão começando a ser modificadas. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para você. A disposição dos imóveis. O que é que acontece? Muitos lançamentos agora, eles vão começar a pensar no home office também. Como é que você vai pensar num apartamento hoje que você não tem um cantinho mais reservado para você trabalhar, para você fazer o seu trabalho remoto? Então, vai voltar... Exigir uma nova perspectiva, não é? É uma nova perspectiva. Quer dizer, vai voltar o que antigamente tinha um escritório em casa, tinha um escritóriozinho em casa. Então, provavelmente vai ter isso. Aí, você vê que as áreas sociais têm que ser mais integradas. Você vai ter, talvez, apartamentos menores. A cozinha passa a ser cozinha americana, porque a dona de casa vai estar lá com os filhos interagindo. Então, vai ter umas velhas modificações que vão acontecer depois do período pós-pandemia. E muita gente vai se adequar os seus imóveis a novas situações. E uma das situações é essa, do pessoal vir de outras cidades para adquirir imóveis em Maceió por conta dessa facilidade e desse bem-estar que a cidade oferece. Isso acaba até influenciando outros setores que não só o do mercado imobiliário. Isso aí vai mexer também com restaurantes, com bares, com academias, vestuário, enfim. É uma grande logística que acaba se envolvendo por conta dessa nova demanda no setor imobiliário. Quando a gente conseguir trazer esse pessoal para dentro do mercado imobiliário, você vai conseguir movimentar tudo, né? Porque é um público externo que vem aí com mais recursos, um poder financeiro maior, né? E aí, realmente, vai movimentar bastante cidade. Como está a nossa oferta atual do mercado imobiliário aqui? Olha, a gente vinha de um período de crise financeira antes, né? A gente teve aquele período grande de crise que aí diminuiu-se muito os lançamentos e os estoques estavam sendo diminuídos também. A gente tinha um estoque que já estava baixo, certo? Com a pandemia, no início, assustou, né? Março e abril foram um mês muito turbulento. Então, assustou um pouco o mercado de lançamento. Então, diminuiu-se o lançamento também. Quer dizer, a gente está num período que o estoque está baixo e que está tendo pouco lançamento. Então, eu posso dizer aqui que é o momento perfeito para quem está comprando imóvel. Porque os preços estão baixos, os juros estão baixos, as condições de financiamento estão muito boas, né? Entendeu? E a gente não foi repassado nenhum preço, nenhum valor para esses imóveis. Porque quando você tem um lançamento novo, os lançamentos, eles vêm mais caros do que os imóveis que já existem, que já estão prontos, entendeu? E a tendência é que a gente tenha um aumento de preços recente. Quer dizer, é interessante o pessoal aproveitar que enquanto os valores de venda dos apartamentos estão baixos e tem essas condições todas, de juros baixos e tudo. Porque provavelmente muita coisa vai acontecer de lá para frente de aumento. Então, qualquer certeza, vai ter aumento de lançamento, certo? Por conta de... quando tiver a retomada das atividades, vai ter gente que estava desempregada, que vai se empregar novamente, vai ter gente que vai voltar a investir, vai ter uma renda maior do mercado. Então, provavelmente vai ter mais procura dos apartamentos e a gente não tem o estoque grande em Maceió. O estoque é pequeno. Então, a tendência é aumento de preço aí para frente. Daqui a pouquinho a gente vai ver exatamente isso. onde está o nosso maior estoque, como é que está essa oferta hoje. Já, já, depois do nosso intervalo, tá, Marcelo? Vou dar uma paradinha. Estamos com ponto e contraponto. Vou dar uma paradinha. É rápido. Dois minutinhos e já, já, a gente volta.